Vocês vão ter café, o café que corresponde ao sorteio, na bancada de vocês. Então vai ter café para vocês provarem durante a prova ou para vocês usarem a receita, como quiserem. Harmonização ou por semelhança ou por contraste. E... 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 Uma hora. Uma hora de prova. Quatro de vocês ficam e vão para o top 10. Um de vocês vai embora. Essa é uma prova importante. Sirvam uma coisa gostosa. Cabra. E aí, chefe, tudo bem? Fiz aqui uma infusão com folha de laranjeira, cardamomo, cravo da Índia, raspa de limão. Nossa, isso cheira bem, hein? Isso tá bem legal. Com leite de coco eu infusionei. Tô fazendo um fundo de um curry doce. Eu comi uma vez um curry com camarão. E eu quero fazer também uma espuma do café, porque eu acho que vai puxar e complementar. Muita atenção com o sal, hein? Não vai deixar. Caraca, o Emanuel já fez curry antes, não se deu bem e vai tentar fazer de novo. Cara, arriscado, hein? Curry doce com café e camarão. Camarão e espuma de café. Camarão com curry, tudo certo. A espuma de café... Perigosa. Perigosa. Nunca fiz harmonização. Tô um pouco inseguro, mas tô confiando nos sabores e na junção. Ô, Luma. Oi. Você me dá um taquinho de avelã? Claro, nem sei se eu vou usar. Posso pegar? Uhum. Pronto, Manu? Tô, tô quase, chefe. Emanuel, você tem que pegar seu trem aqui ainda. Vou pegar a minha espuma, peraí. Um minuto, corre. Ele tá ali, ó, na paz do Jesus ali. Super confiante. Mas confiança demais pode cair. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Trinta segundos. Faltam trinta segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Emanuel. Quatro. Três. Dois. Dois. Emanuel, pelo amor de Deus, um. Ai, meu Deus. Para tudo. Nossa. Boa. O resultado final tá lindo. Cara, assim, eu acho que hoje eu arrasei, né? Emanuel, traga seu curry. Boa sorte, amigo. Obrigado. Ah, tá bonito. Tá, tá bonito. Refinado. O Emanuel sempre chiquérrimo, né? Fez aí todo um Paranauê. Peguei uma inspiração do chá indiano. Tentei trazer as especiarias, anis, tem cardamomo, tem pimenta da Jamaica, tem canela, bem pouquinha. E fiz um camarão, e aí tem alguns legumes tostados. Eu coloquei a couve dentro do próprio chá, eu fiz uma infusão com folha de kefi, limão kefi, e várias especiarias, e depois agreguei isso dentro do meu curry. Tem um milhozinho torrado, tem uma farofinha de avelãs, e amêndoas, e milho na manteiga. Ah, e a espuma de café. Espuma de café. Desculpa. Você acha que esse prato funciona com esse café? Chefe, na minha opinião leiga, acho que sim. Manoel, acho que você foi ousado, você percebeu o que foi, você correu riscos, e você acertou em tudo. O molho é incrível, o ponto de cada elemento é perfeito. O café dentro do prato conversa muito bem com a índia que tá dentro do café. É sem dúvida o melhor prato que você já fez aqui, e talvez o melhor prato que eu provei até agora, aqui no Masterchef. O Emmanuel foi muito criativo, fez um prato delicado, e me surpreendeu todo mundo. Esse prato, pra mim, é como se tu pegasse as melhores coisas que tu tem dentro de ti, de experiência, e colocasse nele. É muito equilibrado, é muito perfumado. Quando a gente dá o gole do café, é uma continuação, a gente fica com uma sensação gostosa na boca. Doce, picante, maravilhoso. Obrigado. Realmente, é bom. A harmonização é perfeita. Uma dica que eu vou te dar, cada vez que você começa a cozinhar, começa pra tomar um café. Tá? Parabéns. Um cafezinho, um cafezinho. Que cafezinho. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Parabéns, Luiz. Esse pinho, velho. Olha o sorriso aqui, ó. Conterrâneo, Emmanuel, olha, já deslizou, já patinou, escorregou quase lá fora, e chegou aqui hoje e quebrou tudo. Porque o café tem tudo. Café doce, café amargo, café tem acidez e tem muitos aromas. Como é que você mistura isso tudo com uma dezena de especiarias e camarão e vegetais? E seu prato foi mesmo uma aula de cozinha e de precisão. Olha o copinho dele, gente. Foi muito bem hoje. Com certeza hoje ele tá nas nuvens. Não tem dúvida disso. Mas tem o melhor dos melhores. Esse prato é o céu, Emanuel. E foi muito merecido, porque foi um prato f*** e excepcional. Desencantou. E com um prato magnífico, porque ser o melhor entre os melhores é muito melhor do que ser o melhor entre os médios. Esse pinho é mais pesado que os outros. Muito. Bem pesado. E o MasterChef é uma loucura, né? Eu tô aprendendo muito aqui. E uma coisa que eu aprendi aqui há pouco tempo é que eu não sabia comemorar. Eu não sabia qual era a emoção de ser elogiado, de ganhar algo. E o MasterChef tá me ensinando que eu também posso ser elogiado, que eu também posso ganhar. E eu tô aqui hoje. Isso é incrível. Comemora. Comemora, MasterChef. Eu acho que a delicadeza e a criatividade do Emanuel vão levar ele pra final. Então, pra mim, cara, ele tá no caminho certo. Pega a Luma, pega a Juscelé e vai pro mezanino. Comemora. E aí? E aí? Vamos começar. Vamos começar. Vai primeiro, você é o campeão. É, aí? Tô no top 10. Uma aliviada. Tirou um trem das minhas costas. Quero muito ganhar meu pin agora.